Felinho, tio Guedinha, feliz Natal atrasado, boas festas e adiantado, que eu acho que esse vídeo vai ser antes do ano novo, e enfim, a minha análise de queda, é a hora do professor ver o aluno, aliás, todo dia a gente ao longo da vida, nunca se esqueça disso, e aí como você tá me vendo aqui com esse coletinho, meu amigo novo, vai ficar comigo durante dois meses, só pra vocês saberem, faz dez dias do acontecimento, eu tinha que ficar quieto, mas eu não consigo ficar quieto, então eu tô gravando por contato, e outra, eu também preciso, porque eu vou ter que fazer desse limãozinho uma limonada, né, não tem jeito, e teve muita mensagem no Instagram e tal, não sei o que, aliás, você não acompanha lá, porque é mais fácil, né, aqui fica parado, tem que ter toda uma production antes de ver o vídeo pro ar, mas HFW Informática, se você tá precisando desse computador resolver, quebrou, trincou a tela, HFW Informática vai resolver isso pra você, e é o seguinte, filhinhos, esse tombo ele rendeu um presentinho, o mais grave foi a T9, que eu amassei, amassei e trinquei, e aí viram as dúvidas do questão do, se fosse ele bag, então no próximo vídeo eu vou ter que mostrar meus equipamentos como ficou, vamos bater um papo disso, mas acho que é interessante a gente fazer primeiro a queda, né, e aí depois a gente bate um papo, tá bom? Então, eu confesso que eu olhei umas, cara, umas 100 vezes eu olhei, 100 vezes eu olhei, certeza, eu ia falar mil, mas não é muito, mas 100 eu olhei, eu puxei vídeo antigo, eu tentei entender de todas as formas, e eu já caí nessa segunda perna, quando tava chovendo, então lá tem um trecho lá, que é uma bosta perto da zebra, e tem um pelo meio, bom, enfim, vamos, é que daí eu vou começar a passar ponto aqui, e se virar antes do comando, vai trincar um vir, aí fudeu, vai ficar mais claro ainda, vamos lá, é o seguinte, quem acompanha viu que na última etapa, essa era uma etapa que eu tava voando baixo, eu queria fazer uma apresentação luxo, eu tava bem treinado, eu tava preparado, quando eu falo bem treinado é fisicamente, sabe, eu queria fazer um show à parte porque a galera ia assistir, então quanto tempo a gente for trancado aí, ia ter público, ia ter não sei o que, ia ter o tio Guedinha, então eu acho que se vocês fazem um esforço pra ir me ver, eu quero fazer esse esforço pra fazer uma excelente corrida, independente de, eu não precisava fazer isso, mas eu quero, entendeu, porque eu me sinto bem e acho que vocês conseguem ver em mim a possibilidade de fazer também, ou uma moto, sei lá, alguma coisa, então é nesse sentido aí, tá bom? Bom, essa queda aqui, eu tenho dois ângulos dela, um do kamikaze me filmando, que era o classificatório que eu saí junto com ele, pra ajudar ele no tempo, e aí, cara, veio a fatalidade, a queda, então a primeira imagem por fora pra vocês verem, uma frase muito importante que eu quero deixar aqui é, enquanto houver dor, tá tudo bem, se não tiver sentindo dor, tem alguma coisa errada, fica com o vídeo, filho! Vamos lá! Primeira perna do S, reduçãozinha luxo, tal, vem, tal, bate terceira, e aqui, ó, lançou, já era. E aqui, ó, nesse tombo, que eu trinquei, foi um achatamento que eu tive da T9, 30%, mas vai ser conservador, graças a Deus, obrigado, inclusive, colocou a mão e me protegeu, da moto não ter me batido, não ter me atropelado, aqui já é, tem muita coisa além só do, né, tem muita coisa envolvida aqui, então eu sou eternamente grato de estar aqui, inteirão, boneco, isso aqui é uma passagem, e daqui a pouco nós estamos luxo, tá? Se vai ficar dor mais pra frente ou não, aí é um problema meu, eu me resolvo com elas, mas não vai ficar não, porque eu não vou deixar. Aí aqui é o seguinte, ó, se você perceber aqui, filho, olha só, ela dá uma riscadinha, ó, onde, se você ver aqui, ó, bem aqui em cima dessa linha, ó, bem em cima dessa linha branca, você pode voltar aí no YouTube, se vai conseguir fazer isso, começa um risco bem em cima dessa linha branca aqui, ó, e aí faz esse caminho aqui, tá? E aqui que eu te falei, e aí tem duas coisas aqui, eu fiz o que eu falo pra vocês, e não teria mudado nada, porque aqui você percebe, inclusive, uma diferença de asfalto, ela existe mesmo, porque quando passa cá, ó, aqui, ele, o cárter ali, o caraco, vai morrendo e vai arrancando também pedaço do asfalto, então tinha que ter tido a corrida do Fórmula 1 e depois nós, aí seria um luxo, né? Mas a mão tá sempre pro último aqui nesse caraco também, então, bom, enfim, ó, aqui, certo? Começa o risco, acelerei, e o que que eu fiz, senhores? Eu segurei o acelerador, por quê? Lembra quando dá o contra? Então eu tentei, segurei, ela começa a me jogar, eu apoio o joelho e tal, falei, meu, ela vai voltar, e ela voltou, só que ela voltou muito além do que eu podia imaginar, e aí me lançou, então é o verdadeiro tomo de mundial, tomo de mundial, e quando ela lança, filho, esquece, virou passageiro, e é isso que eu falo pra vocês, pega a velocidade do vídeo normal, aqui, ó, a velocidade do vídeo normal, beleza, é, sei o que, virei pro outro lado e tal, vai, começou, já é, lançou, acabou, pum, cair. Agora, eu quero que todo mundo que faz o treinamento de queda, faça, aqui, em milissegundos, o trago o braço, eu venho pro seu queda, é quase que impossível, então, aqui, é, eu bati mesmo, e a minha grande sorte foi o produtor de coluna, teve a panca também aqui, ó, que já tá recuperando, como você pode ver, bati cotovelo, bati cos, bati quase tudo no chão, e aqui eu não quebrei, nem fratura eu tive, tá, então foi mais um impacto, que a proteção lá, né, de TAC, do Revit, é um luxo, o calcanhar com a bota também deu uma panca gigantesca, e tá perfeito, mas as costas, o meu maior problema, não foi nem a queda em si aqui, ó, foi o, a elasticada do movimento, aquele, e aí isso amassou, que a minha vértebra, ela quebrou aqui na frente, ela não quebrou aqui atrás, aqui atrás tá perfeito, ela veio aqui, ó, sabe, e é aquela pumba, então, é, eu vou deixar pro equipamento pra gente falar se o airbag teria resolvido ou não, mas aqui, o produtor de coluna, mais uma vez, fazendo o seu principal papel, que é não deixar a gente paraplégico, tá, então, é, ou você usa, ou você vira paraplégico, então é uma opção que você tem de fazer, eu prefiro usar o produtor de coluna, esse tombo, ele, ele é exatamente tudo aquilo que eu falo, então ela sai aqui de traseira, né, como o Highside é de mundial, então, já sabem agora que é tombo, é assim, não me vem mais com tombo pequenininho, não, ou é tombo de bom diálogo, eu não quero, então, é brincadeira, não para com você, e aí, ó, você percebe o lançamento e já era, agora vamos para o painel, que é aí que é onde fica mais excitante a situação, porque eu fiz um treino duas horas antes, onde eu virei 44-0, essa já era uma volta que eu já ia entrar em 43, e aí, 43 ele fica para uma próxima etapa, e aí, depois eu tenho uma volta 43 também, que eu fiz esse ano, é, o que que eu tive na situação? Vamos mostrar aqui, não, pera aí, vamos mostrar nada, fica com o vídeo. Vamos lá, filho, ó, então, essa aqui é a queda, certo? Ó, redução, beleza, vou entrar aqui na primeira perna, segunda, mantém a segunda, eu estou no gásinho, terceira, vem, abro, e já era, me lança, acabou, mas pera aí, calma, 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 ó, então, eu dou um gásinho aqui, ó, lembra das transições que eu dou um gásinho? Tem que ter o gásinho para me ajudar a vir, só que aqui, você dá uma cozinha lá de galo, eu abri lento, e eu estava o quê? Tio guadinha, e abri um pouco mais, eu abri um pelionésimo a mais o acelerador, um pelinho, mas foi o suficiente, com asfalto que não estava legal, é, uma situação de frio, e a inclinação maior ali, que faz com que o pneu, lembra da área de contato, do meu pé, e tal, e isso aqui, ele, mas só que quando eu estava pilotando, eu estava me sentindo bem, e eu já fiz essa por uma dezena de vezes, e o último problema que eu tive com ela foi em 2016, então, eu realmente não achei que a pista ia estar nessa condição, só que eu tive um problema de garoa antes dos treinos, só que quando eu entrei, a pista estava seca, mas talvez naquele ponto, ele não estava tão seco, então, é esse que é a questão, só que, passando de moto, você não consegue ter uma percepção tão luxo, do que, é, andando a pé, por exemplo, então, eu posso ter ali uma temperatura de asfalto, o que eu tenho mais crucial, foi o pelo a mais de acelerador que eu dei, esse foi o mais crucial, tá, porque estava gelado, e se tivesse um sol, com certeza não teria acontecido, porque eu vou mostrar o mesmo exemplo para vocês, mas ali, é, esse pelo a mais, passando na faixa branca, vindo num trecho que é mais sujinho, o asfalto é um pouco mais complicado, fez com que perdesse o grip, e eu segurasse para tentar voltar, e ela me lança, e já era, tá, é, então vamos lá, para vocês verem aqui, ó, ó, e não é muito o que eu faço, ó, você entendeu? Eu abri o acelerador pelinho, ó, e tem outra, né, time? Lembra que eu estava, coloquei a 41? Então, eu estava com a moto mais longa, eu estava com a moto com o entre-eixo maior, eu estava com a moto com um torque mais sujinho, então, eu também poderia ser, eu posso ser um pouco mais agressivo no acelerador, só que mesmo assim, não foi o suficiente, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, cuidado quando você quer acelerar inclinado, é o cotoquinho, é isso aqui, lógico que aqui eu não estou procurando o cotoquinho nem nada, mas eu estou passando para vocês, que eu sou exemplo vivo, é aquilo que eu falo no meu canal, né, eu falo o que eu faço, e se eu errar, eu vou falar, se eu acertar, eu vou falar, não importa, então eu não uso a imagem do Valentino Rossi, eu não vou falar o que o Banhanha fez, estou falando o que eu fiz, então, eu poderia ter evitado? Poderia, mas eu estava com o que? Eu estava com a faca nos dentes, e o que que me resultou? Uma trinca de vértebra, então a gente também começa a ponderar até onde vale a pena, acerta a faca no dente, até onde vale a pena ser tão rápido, entendeu? Por quê? Porque eu estou com 34, então a recuperação já é mais lenta do que quando eu tinha 25, e assim possivelmente do que quando um menino tem 16, entendeu? Então é isso aí, bom, enfim, vamos continuar aqui esse on-board, que aqui, eu tenho, esse treino é o anterior, você pode ver até pelo Cayman aqui, 5, 3, 6, 8, e aqui, 5, 44, 41, então aqui é o começo do segundo treino, que eu tive, e aí esse aqui já é o terceiro treino, então esse treino é duas horas antes, desculpa, esse aqui é o primeiro treino da manhã, é o das 8, aí eu tive mais um, aí teve esse, não, é o das 8, é esse aqui é o anterior anterior, é isso aí mesmo, olha só, primeira perna, terceira dá um gás, você vê um pouco mais suave a abertura do acelerador? um pouco mais suave, mas é pelo, é pelo suave, não, caiu a falta de 43, espera aí, mas olha, veja aqui, o mais importante, é também observar uma coisa aqui, onde, quando eu estou briscando na zebra, eu estou 119, olha, vamos lá, olha, 119, beleza? dá para vocês verem aí? agora eu mostro com o em cima, espera aí, sai, 119, não dá para vocês verem, hum, espera aí, e agora dá? 119? dá para ver um pouco mais, não dá? dá para ver? então tá, espera aí, vamos voltar um pouco esse vídeo, Valdeci, você vai conseguir, Valdeci, we love Valdeci, we love him, we love Valdeci, é pelo, não é? mas olha ali, é pelo, não é? só que aqui, com certeza, essa luz capa, já era 121, 122, e aí, tem um outro vídeo, que eu vou falar uma coisa para vocês, que o meu lado também está vermelho, 2 quilômetros, é igual a quanto? 0,100 no tempo, então eu estava 0,100 mais rápido, 0,150 mais rápido, você acha que não é nada? Isso é 0,150, quando você está lá na casa do capeta, tentando tirar tempo, 0,50, 0,150, 0,150, tá bom? Então, vamos voltar agora para a volta 3, então, eu sou louco, eu fico reparando em tudo, e é assim que eu evoluo a minha pilotagem, e eu acho que vocês devem fazer a mesma coisa, todo tombo, senhor, nós somos os principais culpados, ah, mas eu cruzei o farol, e o cara vinha a vir e tal, tem que dirigir pelo outro, mesmo que você já veja, você sabe que tem um animal passando, sempre teve animal passando, cruzando, então sempre, ah, mas o cara atravessou lá, lá também, acontece isso, você não sabe que tem um monte de burro, que anda sem cela, em São Paulo, e com duas pernas só, eles devem andar de quatro, e comer capim, mas eles andam com duas pernas, e atravessam o meio da rua, entendeu? Então, é isso aí, então vamos lá, ó, voltinha 43, sol, né, clima gostoso, sol, sol, ó, agora vamos aqui, vamos analisar aqui de novo, volta 43, mais rápida que aquela, vamos analisar de novo, vamos analisar a tia Guaidinha, mas tem uma descida, ei, ei, quantos temos aqui, senhores? 116, é a volta 43, mais rápida que aquela, ou seja, quem cagou, você está vendo para ele, agora, se a pista tivesse uma condição adequada, com certeza, não teria acontecido, tão assim, mas, poderia ter acontecido sim, agora eu vou levar, uma outra coisa para vocês, se vocês pegarem, eu vejo a dar 600, vocês vão ver, o, eu acho que é o, é o Lucas Torres, tomando um, logo na primeira volta, ou seja, o S, a segunda pet, ela não estava tão luxo assim, mas ali, realmente, a hora que você vê, o que tem, ela é complicada, então, filhos, aqui, foi realmente, aquela abertura a mais, aquela, aquela acelerada precoce, sabe, que você não quer, mas, ela vem, e aí, mano, veio, e aí veio, porque eu dei mesmo, acelerei muito, no momento errado, entendeu, filhinho, então, foi isso, bom, agora que vocês já sabem, vocês entenderam, como é que foi a queda, a voada, a pegada, né, essa coisa, alucinante, e o próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, o equipamento, e depois eu vou fazer, por etapa, a moto, porque a moto também, ela, coitada, sofreu consequências, e aí, nós vamos, tudo isso, beti o gatinho, ó, vai, pode descer, vai, Valdeci, você vai conseguir, e sabe o que, que eu falei aqui, nessa hora, aqui ó, foda-se, foi isso que eu falei, e aí, acaba aqui o negócio, você entendeu, foi eu que, deu para falar só, nem áudio, só o foda-se, bom, filhos, é isso, eu quero, aproveitar, e o que vocês entenderam, então, qual foi o meu erro, acelerar, inclinado, acelerou inclinado, lembra, quanto mais inclinação, mais tem que deixar o pino para a aderência, quando você dá a aceleração, você está, dando uma dividida, meio grave na aderência, e aí, complica, então, era só ter casado mais na zebra, que eu estou indecido, então, não estou perdendo a aceleração, já tinha entrado com o gás, para passar, e abrir a mão um pouco mais embaixo, se você der a pincelada, ela começa na faixa branca ali, então, foi totalmente precoce, a minha acelerada, ela foi pequena, foi pequena, mas foi o suficiente, para me arregaçar, forte, tá bom, filhos? Então, é isso, quero agradecer a todo mundo, pelas mensagens, todo mundo que falou comigo no Instagram, todo mundo que mandou a mensagem para mim no WhatsApp, desejando o meu bem, desejando melhoras, obrigado, tá bom? Obrigado de todo o coração, eu vou ficar bem, eu não vou parar, eu vou voltar aqui nesse S, nós temos um assunto pendente aqui, e eu vou resolver isso aqui, tá certo? Então, eu só preciso agora ter paciência, tempo e dinheiro, dinheiro também vai ser fundamental, porque, é, isso aqui, foi nervoso, mas o que está acontecendo, vai ser mais nervoso, mas é nós, filhos, então, fiquem com Deus, um ótimo 2022 para todo mundo, um ano de muita bênção, de muita alegria, muita paz no coração, e muita saúde, principalmente, tá certo? E dinheiro, e dinheiro, porque dinheiro também é importante, tá bom? Um beijo, filho, eu teo gueda, ai, só não posso ir para frente, senão dá uma, aí você, aí você vai ver, aí a pinçada é luxo, maravilhosa. E aí, Legenda Adriana Zanotto